Oh, minha filha, o que você tá fazendo com as minhas roupas? Uai, mãe, é que o João vai vir morar aqui em casa, né? Com a gente. E aí o meu quarto é muito pequeno. Aí eu acho melhor a gente trocar de quarto, ainda mais porque o seu tem a suíte, então vai ser perfeito pra mim e pro João. Ele vai vir morar aqui em casa? Com que autorização, Sabrina? Eu pensei que não precisava de autorização, não, mano. Que problema que tem? Você ganha muito bem, dá pra sustentar nós todos. Ô, Sabrina, eu não vou sustentar marmanjo como ele e você dentro dessa casa, não. Vocês estão ficando malucos? Vai os dois arrumar um trabalho, porque quer casa, quer casa. Então some da minha casa. Não, amor, responde sua mãe aí, vai deixar ela falar desse jeito, você é maior de idade, né? Ô, rapaz, você mal chegou aqui na minha casa e tá pedindo ela pra me responder. Você me respeita. Ô, mãe, calma aí, não precisa falar assim com ele. Eu estou dentro da minha casa, eu falo do jeito que eu quiser, viu, seu atoa. De que você trabalha? É, trabalhar, né? Morava com meus pais, é isso que eu sustentava tudo. Até comecei a estudar, só que, ah, não, complicado demais, eu prefiro ficar indo pra festa mesmo. Rapaz, então quer dizer que seus pais te sustentavam, você não terminou os estudos, adora ficar em festas, seus pais te mandaram embora. Certeza, né? E agora você quer vir encostar na minha filha. É, parabéns, velho. É exatamente isso. Sabrina disse que você ganha bem, então por que você não sustenta nós dois? Olha aqui, rapaz, você tá dentro da minha casa, então você me respeita. Velho, é a sua mãe que tá a 10 quilômetros de distância daqui, tá? E, em primeiro lugar, eu não vou ficar sustentando vocês dois, não. Vocês dois se viram e vão trabalhar, entendeu? Porque eu trabalho duro pra cuidar dessa casa e da minha filha. E não vou ficar sustentando uma irmã joa à toa, que fica pensando que vai viver num castelo encantado, não. Mãe, peraí, não fala desse jeito com ele, assim você vai assustar o menino e ele vai querer ir embora daqui agorinha. Ah, velho, eu saí de casa por causa dessas ladainhas de gente ficar falando na minha cabeça. Aí eu chego aqui, essa tiazinha aí da sua mãe fica falando a mesma coisa. Eu não quero saber demais dela, não. Vou embora. João, não vai embora. Vai tarde, querido. Mãe, olha o que você fez. Minha filha, acorda, você não viu? O rapaz não faz nada da vida. Pra que você quer um homem desse na sua vida? Que perca de tempo. Mas mãe, ele é o amor da minha vida. Eu queria morar com ele e você estragou tudo. Minha filha, você acha que é amor, hein, de barriga? Acorda. Ele não trabalha, você não trabalha. Eu tenho obrigação de sustentar você porque você é minha filha e tá na minha casa. A partir do momento que você procurar um emprego e tiver o seu trabalho, a sua casa, aí você pode levar quem você quiser pra dentro da sua casa. Mas você sempre fala que a casa é minha também? Isso não é justo. Minha filha, eu trabalho pra sustentar você, pra gente ter uma casa boa, ter coisas boas, comida boa, do bom e do melhor aqui dentro. E você acha que eu vou ficar sustentando aquele marmanjo, desempregado, que não pensa nada da vida? Minha filha, eu não quero isso pra você, eu quero coisa melhor. A partir do momento que você tiver a sua casa, o seu emprego, aí você pode levar quem você quiser pra sua casa, tá? E outra, no meu quarto, você ia ficar com o meu quarto. Pega essas roupas aqui e devolve lá pro meu guarda-roupa. Mas mãe... Mas mãe, nada, Sabrina. Você vai pegar essas roupas aqui e vai guardar no guarda-roupa do jeitinho que você pegou. Eu não quero ver uma roupa dessa no chão, entendeu? Senão vai ter consequências. E você não vai querer, né? Ah, não, mãe. Saco. Como é que pode, né? Na minha época não era assim. E quando arrumava namorada, era na sala. E ainda meu pai e minha mãe queriam saber se trabalhava, se tinha alguma coisa na roça, na fazenda, né? Agora essa juventude de hoje é assim. Que é de cara trazer um rapaz que nem trabalha, nem terminou os estudos, namorando dentro da minha casa. Ah, eu mereço isso, né?